Salve, salve, galera! Beleza? 3, 2, 1... Não, é isso aqui não. Salve, salve, galera! Beleza? 3, 2, 1, EBC em Tóquio, valendo! Salve, salve, galera! Beleza? Olha, a Olimpíada está acabando, o Brasil conseguiu medalhas inéditas, como no caso da Rebeca, na ginástica olímpica, mas existem outros motivos para a gente comemorar. Pois é, num mundo tão competitivo como é o esporte de rendimento, só de você chegar numa Olimpíada já é uma baita de uma vitória. As meninas do rugby, por exemplo, não conseguiram passar da primeira fase, mas quantas vezes você já ouviu falar do rugby de set feminino no Brasil? Já foi ver algum jogo? Então, mesmo assim, elas foram lá e representaram muito bem o Brasil. Elas conseguiram uma grande vitória sobre as donas da casa, em pleno estádio de Tóquio. Se no Brasil tem um maracanaço, lá podia ter também um tóquiozaço. Já pensou? E o tiro com o arco, hein? O Brasil nunca foi tão longe como agora, lá em Tóquio, graças ao Marcos de Almeida. Ele foi até as quartas de final, foi parado só pelo italiano Mauro Nespoli, que ficou com a prata. Mais um exemplo de avanço em um esporte pouco conhecido aqui no Brasil. E olha, os exemplos não param. Tem também o Hugo Calderano, que fez história e classificou o Brasil pela primeira vez às quartas de final no tênis de mesa. Tem também o Lucas Vertaim, que ficou em sexto lugar no Remo Skiff. Também uma colocação inédita para o Brasil. O carioca Igor Coelho, que conseguiu a primeira vitória brasileira no badminton. E esses são só alguns dos exemplos de atletas brasileiros que não subiram ao pódio, mas são sim grandes vitoriosos. Afinal de contas, a Olimpíada é só a parte final de um ciclo, que dessa vez ainda contou com uma pandemia para ser superada. E que ainda não acabou, hein? Mesmo assim, esses caras conseguiram o melhor resultado de um país em Jogos Olímpicos. Merece ou não merece respeito? A próxima Olimpíada é em Paris, lá na França. Provavelmente a gente vai ver alguns desses nomes por lá. E você duvida que eles podem ir ainda mais longe? Eu não. Então fica ligado que a gente vai seguir aqui acompanhando esses caras. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Siga a hashtag EBC em Tóquio e dá um pulo lá no nosso site para ficar muito bem informado, beleza? O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br Valeu galera e até a próxima!